Cidinha Cic Show, pode entrar! Seja bem-vinda! Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vender-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo eu vou sair sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza, não me importa a pobreza Quero alguém que saiba lá Quem sabe cantar, vamos lá! Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Alô, Gregory! Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Tio Batatinha É, a Rispinha Vai rifar o coração Cidinha Chiquichu Tira o sofá do meio Vamos dançar com ela Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Vibrar sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quem sabe canta com a cidinha? Vamos lá! Vou rifar meu coração Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Adriana não tá rifado não, né? Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eita coração Eita coração Brasil Pega a festa e tá no ar Nós somos dois sem vergonha O quê? Os dois? Em matéria de amar Ah, coitado Eu te amo Tu me amas Olha o sábio romântico Nós somos dois sem vergonha O Zé L. Cristo e a cidinha Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu vou me deixar ficar O L. dá esse cantão barato, né? Todo dia a gente brinca Olha lá O Zé L. Cristo levou um choque, ó Você diz que vai embora Eu com raiva nesta hora Não lhe peço pra ficar É problema de quem gosta Quando você vira as costas A tristeza me acompanha É mesmo um caso sem jeito Você vai e volta e eu aceito Isto é uma porra Como é que é? Quem sai de canta? Vai lá Nós somos dois sem vergonha Ei, então já decrisse a cidinha Em matéria de amar Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu vou me deixar ficar Alô, Renan! Brasil! Opa! Você viu, Renan? Dois sem vergonhas Nós somos dois sem vergonha Ei, que maravilha, hein? Em matéria de amar Meu Deus! Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Briga de troco, dois cachorros Somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu vou me deixar ficar Todo dia a gente brinca Coitadinha! É problema de quem gosta Quando você vira as costas A tristeza me acompanha É mesmo um caso sem jeito Você vai e volta E eu aceito Isto é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eita! Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Brigam igual dois cachorros Nós somos dois sem vergonha Olha só Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu vou me deixar ficar Alô galera do Banco da Fama Joga um beijão pra câmera lá Deixa eu ver como é que tá você Ó, tá, tá legal Você está curtindo o programa MegaFé Aí sim, Paulinho DJ! Capricha! Aplausos para estes dois sem vergonha Quer dizer que você... Ó, Renan, você já foi sem vergonha alguma vez? Ah, eu sempre fui muito bonzinho Ela tá muito sem vergonha Eu já! Já? Já! E continuo, né? E juntou com o Jair e o Cris Virou dois sem vergonha Dois sem vergonha, Tutinho Cidinha, que prazer te receber hoje aqui Você sempre com essa energia maravilha Gente, eu nunca vi essa cantora triste Nunca, é sempre assim E nem vai ver Aí sim Não vai, não vai Você sabia que cada vez que você sorri Você exercita 360 músculos no rosto? Nossa! Se você está exercitando, você vai rejuvenescer Ah! Portanto, se você quer ter uma pele boa Durma sorrindo Eu durmo sorrindo o tempo todo Sabia? Você sabia, Gregory? Sabia que? Eu não, eu não sabia Pois é, cada vez que você sorri Você exercita 360 músculos do rosto Por isso que eu vivo sorrindo Tá vendo? Ó a pele boa Convencido, você viu? Começa pelo rosto Ó, que maravilha Pele de peixe Cidinha, obrigado por ter vindo Beijo no seu coração Você é incrível Eu quero ver aquela chuva de aplausos Para a Cidinha Vamos lá? Aplausos Brasil! Tchau! Tchau!